Fala galera, tranquilidade total, vou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo Desta vez voltamos, voltamos com o Pokémon de Earn to Die, vamos nessa boys, vamos finalizar aqui essa fase E como sempre, vamos iniciar aqui com o nosso próximo caminhão Eu dei quase, quase todos os upgrades aqui nesse nosso caminhão Não foram todos, tá? Se eu não me engano, cara, eu dei pouquíssimo upgrade no turbo Por que que eu dei pouco upgrade no turbo dessa vez? Galera, por causa da seguinte coisa, aqui são muitos obstáculos que você não consegue transpassar, beleza? Tá, e o Elismario, o que que significa isso? Não adianta usar o turbo se tem uma parede na minha frente Então o que que eu pensei? Pô, cara, eu vou utilizar menos o turbo dessa vez E eu só vou utilizar nos momentos em que eu achar, por exemplo, uma subida ou algo do gênero, tá? E aí eu simplesmente vou, por exemplo aqui, se eu utilizo o turbo eu ia bater ele na frente De que que ia adiantar o turbo, sabe? Então o turbo aqui eu basicamente utilizo pra eu poder alcançar a velocidade máxima do nosso caminhão Olha lá, pra que que serve o turbo? Pra exatamente isso aí, né? Pra você ir lá e bater com a cara na parede O que me deixa muito triste e depressivo Olha isso! Que raiva, velho Que raiva, galera Bem provavelmente nós vamos conseguir finalizar agora, tá? Isso aqui, olha lá Tipo, essa parede aqui é intransponível Você não consegue passar por ela Isso é muito bizarro, né? Ali eu bem que eu poderia ter passado por cima, na verdade Mas tudo bem Turbo ali realmente iria ajudar, mas por enquanto tá tranquilo Aqui, por exemplo Não tem o que fazer, tá? Você de fato só tem um caminho e você tem que ir por ele É muito bizarro Eu nunca passei por esse caminho de cima Vamos ver de qual que é, galera Ali eu teria um túnel como aquele que eu acabei de passar E eu simplesmente faria a boa e... Ai caramba Eu simplesmente faria a boa e... Ele seria justamente aqui embaixo também Let's go, boys Vamos nessa Eu não sei se tem mais caixa de dinheiro Não, acho que não Na verdade eu tenho certeza que não Olha o tamanho desse zombie Pois é, velho Aqui no final aparecem esses zombies gigantescos É completamente bizarro isso Mas, alright Let's go, galera Nossa Radical Super radical, Manolo Super radical Vamos nessa, boys Bem tranquilo Pô, o jogo ali anda me divertindo bastante Viu? Apesar de eu não estar com tanto tempo assim Pra poder jogar um Earn to Die Já que é um game Eu mostro só a ponta do iceberg pra vocês, né? Vocês tem que se lembrar disso Existe muito caminho da primeira fase Até onde eu estou aqui E isso claramente demanda algum tempo, né? Isso claramente demanda algum tempo Então eu ando um pouquinho sem tempo Pra poder jogar o Earn to Die Mas o finalzinho aqui Conta comigo, mano Vou mostrar com certeza pra vocês E olha lá O que a gente desbloqueou Um fodendo novo Um fodendo novo caminhão Beleza, boys? Vamos nessa, velho Muito dinheiro Muita grana O que é uma parada muito maneira de verdade Let's go Ok Pena que eu não consigo me ver, velho Isso é um problema gigante Pera aí, boys Agora sim Let's go Esse é o Elismar, né? Sempre, sempre muito bonitão Olha lá, velho Uau Novo veículo desbloqueado Pô, foda que é grana pra caramba, hein? Pra gente poder fazer uma boa com esse veículo Vamos utilizar ele sem... Sem nada E vamos ver de qual que é, vai Vamos ver se esse carro aqui é bom de verdade Caracas Bom, aparentemente ele é bom pra poder Passar aqueles obstáculos Ele tem bastante gasolina também Interessante Bem interessante É bom a gente notar isso, né? Acho que é sempre bom a gente notar isso Hum Gasolina ele já tem bastante Eu acho que inicialmente eu vou dar upgrade no motor, hein, boys? Acho que o upgrade no motor vai ser simplesmente genial Esse aqui é o nosso último caminhão Eu posso mostrar sem... Quem tá lado ali? Eu posso mostrar 100% pra vocês Mas eu não sei se é tão viável Pô, cara Dá pra pegar o primeiro esquema aqui, velho Eu sei que é errado eu pegar isso aqui Mas é tão louco, tá ligado? Vamos pegar, vai Só pra ver o... Uau Só pra ver essa serra inicial aqui Olha isso, boys Maneiro Bem maneiro Ah, como eu gosto desse barulhinho de zumbis Sendo cerrado? Obrigado É só aquele barulho de serra, de açougueira Sabe qual é? Nossa, é delicioso Vamos nessa Pô, agora aparecem os zumbis Pequenininhos ali Que não fazem nem cócegas, né? No meu caminhão Vamos ver se só com essa... Com esse reforço Eu vou conseguir chegar mais longe Eu duvido bastante, tá? Eu duvido que só com esse reforço Eu consiga chegar um pouco mais longe Apesar de que faria total sentido, né? Aqui eu tenho que ir de ponta Sem combustível eu consegui chegar mais longe Foi porque eu não fiquei travado ali em cima Mas foi completamente inútil, né? Claramente foi completamente inútil 150 mil Agora vai, Manolos Agora eu tenho certeza que Nós vamos chegar do outro lado da braquiara Só lembrando O motor ele potencializa o uso do teu combustível Que é uma parada super sensacional Então você com a mesma quantidade de combustível Consegue fazer mais quilômetros rodados O que é algo lindo, lindo de se ver Vamos nessa, né? Até porque... Really, nigga? Fiquei preso ali Até porque isso aqui é diesel, né? Provavelmente Mano, diesel é um bagulho que... Não sei não, hein? Alright Bom, o combustível nem acabou ainda Pra vocês terem ideia Então... Muito maneiro Se bem que acabou agora Basicamente no mesmo lugar, né? O que já me deixa... O que já me deixa triste e depressivo Vou dar upgrade nos pneus aqui Já que a única coisa que eu tenho de fato Grana pra poder dar upgrade E o próximo upgrade que eu vou dar, galera Na verdade não vai ser nem combustível Nem tank de gasolina Não vai ser nada disso Na real vai ser... Na distribuição do peso Eu quero dar uma olhada pra ver como que vai ficar isso aí Só lembrando que distribuição do peso É praticamente obrigatório Caso você queira Se dá bem Ou eu deveria comprar a turbo E pegar essa... Essa grana aqui logo de cara Sei lá, cara Aparentemente eu deveria pegar a turbo, hein? Aparentemente eu deveria pegar a turbo Porque eu passaria dali tranquilamente com a turbo Olha lá Os pneus mandaram ver, hein? Ó Holy shit Alright, boys Fluiu e fluiu muito bem, cara Pineus também foram bons, hein? Ah... Pai, eu não tenho grana pra nada 240 mil Eu vou pegar o balanceamento do carro Então vamos jogar aqui mais uma vez Depois eu vou começar a aplicar dinheiro ali no tanque de combustível, beleza? Porque lá a gente tem certeza que vai conseguir fazer a boa e... Well E aí sim, velho E aí sim nós vamos ter combustível suficiente pra poder andar de boa E terminar provavelmente essa primeira parte Beleza Poderia passar ali por cima Só que... Ups Uah! Boa, galera Boa, galera Consegui pegar a caixa de dinheiro Cara, pegar essas caixas de money Iniciais É importante demais Mas peraí Eu tô indo por um caminho completamente diferente, na verdade, né? Por esse caminho eu não tenho que descer lucamente ali O que é uma parada muito doida Ah... Aqui tá um turbo, cara Ai, mano, eu tenho que glossar isso com turbo Desculpa, galera Olha esse fodendo turbo Caralho, que louco, velho Ah... Muito maneiro Ó, somzinho maroto Legal Gostei disso aqui, hein? Olha isso, mano Apesar do nosso carro simplesmente Se mover na velocidade de... Sei lá, um caminhão comum Agora eu tenho um fodendo turbo, mano Nossa, aí o turbo, ele é... Barulhento e empolgante, hein? Utilizar o turbo aqui Foda que o turbo acabou... Sem eu mesmo ver, né? Mas tudo bem Nossa, aqui sem pneu você não sobe nem a pau, maluco Bom, passamos ali da parte onde nós passamos a última vez Que é o meu principal objetivo Avançar, né? Avançar é algo simplesmente genial Dessa vez, eu bem provavelmente vá fazer o caminhão ali por baixo Agora sim, eu vou comprar isso aqui Ainda dá pra comprar... Isso aqui Que vai ser muito bom Vamos nessa, velho Mais um pouquinho de gasosa Ok, velho, good, so nice Let's go Esses zombies, mano Fala sério Tranquilo Caracas, hein? Não! Caramba, bati na quina Eu não queria ter batido nessa quina, galera Mas tudo bem Bom, só lembrando que dessa vez eu vou fazer o caminho de baixo Parece que o caminho aqui de baixo Ele é um pouquinho mais tranquilo de se fazer, né? Por exemplo Aqui eu não preciso acelerar, por exemplo Por exemplo Eu não preciso acelerar, por exemplo Vocês me entenderam, né? Ali eu não precisava acelerar Então já economizo ali alguma gasolina Vamos ver se... Se isso aqui em termos práticos vai ser... Vai ser da hora Olha, aqui eu consigo utilizar o meu turbo Like a ninja, né? Pô, perdi ali a proteção Olha o tamanho desse zombie, cara E peguei aqui mais uma caixa de... Pony! Pony, money, money, money! Excelente, velho Very good O que é que nós temos aqui agora? Pra dar o upgrade 760 mil Mano Sabe que dia que eu vou comprar isso, né? Nunca Nunca Agora eu vou dar o upgrade nisso aqui também Excelente What the fuck? Vamos nessa Ir Let's go, boys Let's go, crazy people Vem comigo, brothers Vem comigo Porque agora eu acho que nós vamos ir muito longe Eu vou fazer novamente o caminhão de baixo ali Nós vimos que até pra utilizar o turbo ele é melhor Então... Fica a dica aí pra molecada Vamos nessa Não! Cara, como é ruim bater a cabeça nessa quina Fala sério Ok É isso aqui mesmo que eu queria Passar por baixo Só vai Foda que ali na frente tem muito... Tem muita caixa lá Eu vou precisar de tudo com certeza Então vamos poupar aqui um pouquinho Agora só um pouquinho pra gente poder subir Excelente Ok, boys Passei ali das caixas tranquilamente Esse zombie gigantesco Manda me assustando bastante Sério Bizarro Cara Que subidinha safada, hein? Que subidinha safada Fala sério O que foi isso? Olha, amiga Sem combustível Beleza Deu pra avançar até aqui bastante Apesar do upgrade ter sido bem pouco Olha o tamanho desse zombie, cara Holy moly, boys Bom O que é que nós vamos comprar aqui agora? Nós vamos comprar isso aqui E não dá pra comprar mais nada, né? Beleza Mais um combustível Eu acho que com mais Dois ou três combustíveis Nós vamos Conseguir finalizar essa primeira parte Suavão, boys Vamos nessa Radical Só lembrando Você que gosta da série de Earn to Die Não se esquece Não deixe de deixar O seu like O seu favorito, tá? Isso ajuda muito Mano eles marcam E o principal, cara Isso aí consegue moldar o canal Com aquilo que a galera gosta de ver Eu fiquei bem surpreso, tá? Com o Earn to Die E realmente Eu vou trazer mais jogos assim Já que a galera gostou tanto, né? Então Como o feed foi relativamente bom Eu consigo compreender Que vocês gostaram E que eu posso trazer mais jogos assim Que a galera vai dar o devido apoio Like serve pra isso Cara, o like serve como Um termômetro do teu canal Galera dá like E você sabe que funciona Galera não dá like E você sabe que Não funciona Nem é questão de dislike, sabe? Porque, por exemplo Pra eu chegar a dar dislike no canal O cara tem que fazer muita merda Ele realmente tem que Cuspir na cruz, meu brother Ele tem que Ser muito ruim Naquilo que ele tá fazendo Mano Aqui eu nem vou acelerar Só vou cair, ó Beleza Eu ainda tenho um pouco de turbo Eu ainda tenho um pouco de gasosa Excelente Mais um bone aqui Vou utilizar o turbo Olha lá, velho Essa fase aqui também Eu já vi que é toda engraçadária Com turbo, hein? Já vi que é toda engraçadária Com... 500 mil? Holy shit Well Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui E 160 mil Não dá pra fazer nada Vamos nessa, então Dois upgrades Ah, não sei se eu ainda Vou conseguir chegar lá no final Se eu dar upgrade agora No meu Motor Eu acho que dá upgrade Mas tudo bem Então, like favorito Serve pra basicamente isso Além da ajuda Violenta na divulgação do canal Claro Cara, como eu dei Eu bati a cabeça aqui Holy shit Vamos dar uma ajuda Violenta no canal Eu também acredito Que dá uma ajuda No termômetro do canal, né? É uma parada muito maneira Ah, eu e o Esmar Bela jogada Bela jogada Jogou bem, hein? Jogou 10 Ai, caramba Se bem que ali Eu não acelerei, né? Então, tipo O que importa A posição do meu carito Perdi o carito Cara Aqui eu realmente Vou precisar do tal do Do upgrade, hein? Porque tá foda Olha esse zombie, cara Que coisa terrível Sério Ver isso é É simplesmente terrível Passar ali por baixo Tá fora de cogitação Não é simplesmente Horrible Horrible Ok Tô tentando guiar o meu carro aqui Pra ele não bater de quina Que é simplesmente agoniante Ou agonizante Agoniar e agonizar Agonia e agonizar É coisas opostas Não, na verdade Não são opostos, né? São anônimos Alright Well Consegui terminar, cara? Porra, easy piece, hein? Essa primeira parte aqui Foi bem fácil, na moral, galera Essa parte aqui Foi bem fácil Well, terminamos? Tá bugado? Não, não tá bugado, não Didi Então, perto de chegar ali No nosso objetivo final Cuba Não é Cuba, né? Ai Mano, eu tô muito tentado A pegar esse segundo upgrade aqui Se bem que eu sei Que ele vai ser completamente inútil, né? Mas tudo bem, galera É isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Avalia, comenta E adiciona o seu favorito Se isso ajuda demais Na divulgação do vídeo E do canal Encontro vocês, meus amigos Eu encontro vocês no próximo vídeo Beleza? Então, um grande abraço pra geral Valeu, falou, fui Tchau